30 de setembro de 98 é um dia que eu nunca vou esquecer foi quando o policial em mim morreu e naquela noite racon city foi obliterada graças às armas biológicas da umbrella eu consegui fugir mas muitos outros não tiveram sorte foi convidado depois para um programa ultra secreto do governo não que eu tenha tido escolha treinamento das missões árduas quase me mataram mas pelo menos me distraíram do resto se desse para esquecer aquela noite a dor por um segundo que fosse dessa vez pode ser diferente tem que ser o 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 Vamos lá. Vamos lá. Alguém em casa? Alguém. 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 O que foi isso? O que foi isso? Isso só piora. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Você pode correr, mas você não pode esconder. Onde está? 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 Está no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou ver o que eu descubro. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Eu tenho que ir. A gente se fala. Eu vou dar o meu cheiro. Eu vou dar o meu cheiro. Tchau. E aí O que é isso? 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 Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?